Eu sou jornalista, estou falando de Belo Horizonte, faço parte da equipe de comunicação do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, substituo aqui o Kelson Lopes, nosso secretário de comunicação, que, em princípio, faria essa mediação, mas teve um impedimento. Eu gostaria de celebrar esse momento, porque estamos tratando aqui de um marco histórico do lançamento da TV PT-MG, é um momento importante, simbolicamente, em que a gente passa a atuar em bloco, mas sem perder os sotaques, atuar também regionalmente, nesse caso, colocando o ponto de vista de Minas Gerais no debate nacional. Essa é uma tendência que deve se alastrar por todos os demais estados do país, as outras regiões estão também se preparando para começar com a transmissão local. A gente deve fazer isso com regularidade. Então, eu celebro esse encontro histórico hoje com dois convidados ilustríssimos. São o ex-ministro da Educação dos Governos Lula e Dilma, Fernando Haddad. Haddad, desculpe, Haddad. Bem-vindo, Haddad. Muito obrigado, Ricardo. Tudo bem com você? E o nosso deputado federal por Minas Gerais, Reginaldo Lopes, responsável pela notícia crime que está tirando o sono de Bolsonaro devido ao Reginaldo. Boa tarde, Sael, e parabéns pela iniciativa. Para todos nós, né? Eu queria também aproveitar para dizer que a gente vem, nas últimas semanas, sobretudo intensificando as lives com os deputados da nossa bancada, com o nosso presidente Cristiano Silveira, e que isso vai ser uma prática cada vez mais corrente com os demais deputados, tanto estaduais como federais, com uma dinâmica, inclusive, de programação de televisão. A gente vai fixar horários e vai transmitir regularmente temas variados, de acordo com a pauta e da área de atuação principal de cada deputado, dos nossos setoriais no partido e das secretarias do partido também. A ideia é que esse seja um espaço para amplificar o debate, para qualificar o debate e para revigorar os ânimos da militância. Vamos lá para a nossa pauta, então. O tema de hoje é o impacto do coronavírus na vida do brasileiro, em Minas e no país, do ponto de vista social e econômico. A gente está em um quadro crítico de ascensão dos números, um momento delicado. Hoje, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro já assinalou 90% de ocupação dos leitos, quer dizer, eles estão acelerando, estão chegando antes dos demais estados nesse momento de virada da transmissão comunitária, embora nós estejamos ainda a um mês do momento mais grave projetado pelo Ministério da Saúde. Então, eu queria perguntar aos nossos convidados como enxergam esse momento e a atuação desastrosa do antepresidente Bolsonaro na condução desse processo, impelindo as pessoas cada vez mais a irem para a rua e a ampliar o processo de genocídio que está anunciado. Boa noite, boa tarde. Andrade, vamos começar por você? Pode ser? Claro. Boa tarde, Reginaldo. Bom te ouvir também, viu, querido? Boa tarde, Andrade. Grande deputado general por Minas, nosso deputado da educação, o cara que mais batalhou pela educação na história do Estado de Minas Gerais. Bom, eu queria dizer para você que eu vejo com muita preocupação a gestão da crise, porque eu acho que o governo está batendo cabeça, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico. Quer dizer, o governo não se acerta em nenhuma das duas áreas. E quando você não se acerta em nenhuma das duas áreas, uma atrapalha a outra, ao invés de ajudar. Então, você tem um momento muito delicado de falta de gestão. O Bolsonaro não é um gestor público, nunca se envolveu com nada na vida dele, mesmo nos mandatos que ele teve na Câmara dos Deputados, ele jamais foi capaz de articular um projeto, de participar de uma comissão. Ou seja, é uma pessoa que tem muita dificuldade de articular ideias e ainda mais estando à frente de uma crise dessa natureza. Então, era realmente pedir demais que uma pessoa tão despreparada estivesse à frente desse processo. Contudo, ao invés de ele trabalhar num comitê de crise, gerenciando reuniões, aprendendo com especialistas, ele praticamente está na rua o dia inteiro. E ele está na rua o dia inteiro provocando problemas inexistentes. Ou seja, ele acha que o Congresso Nacional legislar é errado. Ele acha que o Supremo Tribunal julgar é errado. Ou seja, para ele só existiria um poder. Nem os governadores e prefeitos ele aceita. Quer dizer, ele não aceita absolutamente nenhum tipo de contribuição que distorce das suas convicções baseadas em achismo. Ele tem uma fixação por algumas ideias. Acho que o Olavo de Carvalho é que fala para ele as coisas. O que é doença, o que não é doença, o que é remédio, o que não é remédio. Quem é o presidente da República? Quem é um presidente da República para dizer qual remédio que funciona contra uma doença? Ou seja, quem tem que dizer é a ciência, a medicina. Você vai tomar um remédio prescrito pelo Bolsonaro se você estiver com febre ou você vai no médico da sua confiança? Então, nós estamos invertendo as posições todas. Ele tinha que governar, que é o que ele não está fazendo. O que ele está fazendo é desgovernando o país, prescrevendo medicamento, dizendo como é que cada prefeito tem que se comportar. Então, não há um plano coeso, não há um discurso único, como tem a Alemanha, como tem a Argentina, como tem a França. Você não vê isso no Brasil porque o presidente é o primeiro a promover a discórdia. Isso é muito grave, porque os especialistas, mais ou menos, já encontraram o caminho. O caminho é um isolamento temporário, obviamente que é temporário. Alguém vai ficar um ano em casa? Não existe. É temporário o isolamento. Para que o isolamento serve? Para você ganhar tempo, para evitar justamente o que está acontecendo nas cidades brasileiras, que é o número de pacientes, daqui a pouco vai exceder o número de leitos. E aí, sem leito e respirador, a pessoa que poderia sobreviver vai morrer. É isso que se quer evitar. Então, ninguém está falando de um isolamento. A China, que é radical, autoritária, dá 70 dias o isolamento. Nós já percorremos metade desse período. E mesmo a saída do isolamento tem que ser planejada. Tem que garantir máscara para as pessoas, tem que garantir que todo mundo tenha conhecimento dos procedimentos básicos de higiene pessoal, de salvaguarda, para evitar a disseminação do vírus. Para quê? Para a gente evitar uma segunda rodada de isolamento. Porque daí, essa segunda rodada vai fragilizar ainda mais a economia. Então, tudo tem sentido quando a ciência preside os trabalhos, tanto a ciência econômica quanto a ciência médica. Então, nós temos que ouvir as pessoas que entendem das coisas para evitar. Agora, quando você faz da sua cabeça, só porque você é autoritário, então está sobrando autoritarismo e faltando autoridade no país. Essa é a minha conclusão básica. Sobra autoritarismo e falta autoridade. O Brasil precisa de autoridade. Autoridade é a liderança que coordena os trabalhos. E está sobrando autoritarismo. É bravata todo final de semana. E aí, é dois, três dias da semana para corrigir as gravatas do final da semana. Você perdeu cinco dias. Isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos... Hoje é terça-feira. Hoje é que dia que é? Nem... Terça-feira. Terça-feira. Nós estamos há dois dias, vamos ficar mais um, discutindo o que ele falou no final de semana. Ele parou o país para discutir a fala dele de final de semana. Ele com um bando de maluco na praça, pedindo o fechamento dos poderes da República. Que estão aprovando tudo o que ele está pedindo. Esse movimento atabalhado dele é, aparentemente, cortina de fumaça também. Isso não é sem segundas intenções. Agora, isso vem cada vez mais elevando o tom das instituições que até bem pouco tempo diziam-se que funcionavam perfeitamente, queriam resguardar a democracia, estavam adormecidas em berço esplêndido. Mas, sabe... Isso traz à tona movimentos como o do Reginaldo Lopes, que movimentou a primeira ação que pode ter efetividade na capacidade de afastar Bolsonaro. Eu queria perguntar ao deputado em que pé se encontra essa ação e de que maneira isso pode ajudar a se somar à grande onda de pedido do impeachment que começa a crescer cada vez mais no país. primeiro eu quero cumprimentar meu amigo Fernando Haddad, dizer da alegria de poder trocar algumas ideias, essa troca de ideias, troca de saberes, também dizer para os mineiros que eu sou testemunha o ministro Fernando Haddad, na condição de ministro, levou a presença do ministério para todos os municípios mineiros, ou seja, não tem um município em Minas que não recebeu uma ação do nosso ministro da Educação, Fernando Haddad, no governo Lula e no governo Dilma. Ou seja, centenas de municípios mineiros receberam o equipamento da pró-infância, que é uma escola infantil para alunos de 0 a 5 anos e 11 meses. Também todas as escolas municipais, escolas estaduais, ampla maioria foram equipadas. E, sem falar aí de dezenas de campos avançados dos estudos federais, das universidades federais, então quero aqui agradecer a atuação super republicana do nosso ministro da Educação, Fernando Haddad. Quero falar um pouco rapidamente sobre a notícia crime. A notícia crime ela tem a defesa, a intenção da defesa da saúde pública. Nós não podemos deixar o presidente da república comprometer através dos seus atos e da sua desinformação à saúde do povo brasileiro. Todos os estudos apontam que, se de fato o Brasil não tivesse feito a opção corretamente que está sendo implementada pelos governadores e pelos prefeitos da contenção social, do isolamento social, o Brasil poderia perder milhões de vidas. Portanto, a intenção foi chamar o presidente da república à sua responsabilidade. mas hoje eu estou convencido que, para além do crime comum que o presidente tem cometido contra a legislação sanitária do nosso país, corretamente tipificado no Código Penal brasileiro, ele também já cometeu dezenas e centenas, dezenas de crimes de responsabilidade e também crime contra a ordem constitucional brasileira, contra a democracia. Eu acho que a sociedade brasileira precisa, de fato, organizar alternativas ao governo Bolsonaro. Nós precisamos pensar ações mais firmes, capazes de dar uma resposta dura para o presidente da república. Então, nós vamos continuar com a nossa notícia crime, nós vamos amanhã, vamos aditar mais uma vez, é o quarto aditamento à notícia crime, porque a cada final de semana, o Fernando Haddad colocou muito bem, ele comete um novo crime, aí nós estamos fazendo aditamento à peça, e já estamos no quarto aditamento, a notícia crime não foi arquivada, o primeiro parecer da PGR foi pelo arquivamento, mas com os novos aditamentos, o ministro Marco Aurélio entendeu que deveria abrir novamente a PGR vista, para que ela pudesse posicionar. Na primeira posição da PGR, ele não respondeu nenhuma dos nossos questionamentos sobre os crimes cometidos pelo presidente da república, esperamos agora que tenha um novo parecer, então estamos aguardando nesse momento. Quero também dar uma contribuição que, de fato, o presidente da república é um antipresidente, muito bem colocado por você, ele não quer liderar o país, pelo contrário, ele quer ampliar os conflitos. A primeira medida provisória foi a medida 926, que ampliava o conflito com os governadores, as competências federativas. E, até hoje, para quem fala de economia, até depois queria ouvir a opinião do Fernando Haddad em relação a essa falsa polêmica economia e vida, economia e saúde, ele, de fato, não garantiu nenhuma previsibilidade previsibilidade à economia brasileira, porque as empresas, hoje eu fiz um debate com o presidente do Sindicato de Loja de Minas Gerais e região metropolitana, até agora, nada que foi anunciado chegou até os empresários, o micro empresário, o pequeno, o médio, o grande empresário. Na verdade, também eu tenho debatido com alguns governadores, não chegou aos estados EPI, Equipamento de Proteção Individual, respiradores, ele não lidera o país para articular as compras de ventiladores mecânicos, respiradores, ele não amplia, ele não financia, o dinheiro não chega até os municípios e os estados para a questão de ampliação de leitos, de terapia intensiva, ou seja, ele não garante previsibilidade a nenhum setor da sociedade brasileira, porque ele aposta no caos, ele também não quer deixar provar a questão da ajuda, Fernando Haddad, aos estados e municípios. Os estados e municípios, a partir do mês de maio, vão perder 30%, 40% da receita e estão ampliando os seus gastos, porque eles estão na ponta, eles precisam socorrer o seu povo. O pequeno município também, que está garantindo cestas básicas para as crianças, para os pais que estão sem aulas, as crianças que não estão tendo acesso à alimentação escolar, uma conquista civilizatória da nossa educação, do processo educacional, mas também ele não quer garantir essa previsibilidade, ou seja, ele arrumou uma guerra política contra a Câmara, tentando seduzir o Senado para não votar o projeto de compensação de CMS e SS e de fundo de participação dos estados e dos municípios. e não libera decentemente o conjunto de recursos necessários, seriam recursos ilimitados para a saúde pública, para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Então, nós não temos um presidente, ou seja, o presidente não tem responsabilidade com nada. E o Paulo Guedes, eu também queria ver a opinião do Haddad em relação, é um ministro sem nenhuma história, sem nenhuma experiência com políticas públicas. Então, lamentavelmente, levou a Câmara e o Senado a criar uma comissão mista para acompanhar as medidas de enfrentamento ao coronavírus. Coronavírus, estou lá presente. Eu tive que apresentar hoje requerimentos de convocando, lamentavelmente, o ministro da Fazenda, da Saúde, das Relações Exteriores e também convidando o ministro da Defesa, porque até agora qual é o papel das Forças Armadas nesse enfrentamento ao novo vírus, ao enfrentamento à pandemia? Ou seja, nós precisamos também contar com a participação. Nós não temos um inimigo externo, nós temos aqui um vírus, um inimigo aqui dentro do país, que é a nossa enfrentar a pandemia. Então, essas são minhas percepções, ou seja, as ações emergenciais, que nós já estamos há dois meses, no dia 26 de março, dia 26 de abril, vão completar dois meses que nós tivemos o primeiro caso confirmado do novo vírus no país. E nada, nada, nem a ação emergencial, o auxílio emergencial, a renda emergencial, eles conseguiram ainda garantir para o povo brasileiro. Eu acrescentaria aí, deputado, o chá de sumiço do Sérgio Moro, não é curioso que ele, que era tão vigilante, tão solícito na época da Vaza Jato, tenha desaparecido de cena e não considere que... Ele só aparente para vazio o povo do governo Bolsonaro. ...que colocam, que geram risco de... risco sanitário, risco à saúde das pessoas. Mas, Haddad, eu queria aproveitar e lembrar que hoje, pela manhã, a gente teve também um movimento muito importante dentro do PT. Houve uma reunião logo cedo, liderada pela nossa presidenta nacional, Blaise Hoffmann, com a presença do presidente Lula, com a sua participação direta e de todas as bancadas dos deputados federais e senadores. Essa reunião, inclusive, teria sido transmitida e optou-se para preservar a integridade dos debates e permitir que eles fossem até onde precisariam ir e optou-se no último momento por não transmitir. Então, eu queria aproveitar esse momento luxuoso para pedir um relato seu. O que é que foi definido? O que é que muda na postura do PT a partir de agora, no momento em que a sociedade clama cada vez mais por um enfrentamento mais direto e incisivo na direção do impeachment? Olha, eu acho que teve um movimento de 15 dias atrás em que certos partidos de oposição progressistas falam não só do PT, mas do STOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, da rede, do PV, se sete partidos acitaram uma carta com um conjunto de medidas necessárias para enfrentar a crise em que pedia, por falta completa de aptidão para o cargo, a renúncia do Bolsonaro. Já que ele não quer governar, que ele saia, para o país se entender. Ele hoje é um dos principais problemas do país. Ele não faz parte da solução, ele agrava o problema. Esse é o ponto. Então, o PT assinou uma carta pedindo a renúncia na esteira do que os jornais já estavam fazendo. O Jornal Folha de São Paulo, o Jornal Globo já estava na linha do melhor você sair. Teve um editorial que chamava Retire-se da Folha de São Paulo. Então, a gente pediu a renúncia dele. Eu assinei como uma pessoa física, mas sete presidentes de partidos assinaram como representantes dos seus partidos. Isso evoluiu depois de domingo. Porque, ao invés dele se compenetrar das suas tarefas, ir para um gabinete não é deixar de falar com o país, muito pelo contrário. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu já vi um presidente enfrentar uma crise. Eu vi o Lula em 2008. Esse homem não saía do gabinete. Eram 12, 14, 16 horas de trabalho por dia. Não só ele, todos os ministérios. Ninguém voltava para casa. A ordem era gerar emprego, a ordem era combater a recessão que vinha de fora. Cada um recebia um comando. Eu acelerar a obra, contratar ônibus escolar, contratar mobiliário escolar, comprar computador, comprar, que é o que eu fazia para gerar emprego a partir das aquisições do MEC. Quarto turno nos canteiros de obra, das universidades, dos institutos, das creches que nós construímos no Brasil inteiro. Quando chegou em 2010, o que aconteceu? O país cresceu 7,5%. Vejam vocês, foi o maior crescimento anual da história recente do Brasil, foi depois da maior crise econômica já registrada no pós-guerra. Isso é um líder. Agora, o Lula deixou de conversar com a população nesse período? Não. Muito pelo contrário, Lula ia para a TV, fazia pronunciamento. Agora, o Bolsonaro já fez cinco pronunciamentos. O que você entendeu dos pronunciamentos dele? Esse é o ponto. O que você entendeu dos pronunciamentos dele? O que é para fazer? O que ele vai fazer? Você não sabe. Por que você não sabe? Porque ele não sabe. Não é que você entendeu o mal. Você entendeu bem? É que ele não sabe o que comunicar. Ele não sabe. Essa medida que ele está batendo no peito e falou 600 reais, 600 reais, era 200 reais. Se não fosse oposição, não ia para 600 nem aqui nem na China. Ele ia dar 200 reais, não dava para fazer um mercado da família. Era o que ele queria dar. Nós pedimos 1.045 reais. E aí na negociação ele acabou regateando, regateando até conseguir que fosse só 600. Mas ele queria 200. Então ele é uma pessoa que não tem a menor condição. 200 reais um depósito do Queiroz na conta dele foi 24 mil reais. Um depósito do Queiroz. e ele queria dar 200 reais só para cada família brasileira. Então isso é o Bolsonaro. Para ele tudo, o povo que se vire. Ah, você não tem máscara? Que se vire. Você não tem respirador? Que se vire. Hoje perguntaram das mortes e ele falou não sou coveiro. Coveiro que se vire. Essa é a mentalidade dele. Ou seja, resguardando o dele ou da família dele, o resto, meu amigo, não é com ele. aí ele fica criticando quem está trabalhando. Se a nossa curva de contágio está mais achatada, é por causa da ação dos prefeitos e governadores. Não tem nada a ver com ele. Ele não fez absolutamente nada. Ele só atrapalhou. O Guedes não solta dinheiro. O Guedes, tudo que ele pode fazer para prejudicar a família que tem direito ou 600 reais ou 600 reais ele está fazendo. Você tem que ter um cadastro que nem... Ninguém tem o cadastro que ele quer. Não pode ter falha nenhuma. Sabe? São certificados, são... Para você não ter o direito ao dinheiro. Então, o Guedes quer matar pessoas de fome. Ou você morre da doença ou você morre de fome. Porque ele não solta o dinheiro. o que é esse governo? Você falou do Moro. O Moro não existe. O Moro não existe. O Moro só existia para prender o Lula e abrir espaço para o Bolsonaro se eleger. Cumpriu essa missão, ele fica lá na cadeira dele esperando a vaga no STF ou sei lá o quê. É isso. Não fez outra coisa da vida e não fará. Porque nem se preparou para isso. Então, nós estamos, olha só, defesa, justiça, economia, relações exteriores, meio ambiente, saúde, está tudo parado. Ele colocou no lugar do Mandetta um ministro que não tem ideia do que é o SUS. Não tem a menor ideia do que é o SUS. Nunca trabalhou no SUS. agora, no meio da guerra, você está contratando um chefe de cozinha para colocar no lugar de um general no meio da batalha. É isso que ele está fazendo. O cara não entende do SUS. O cara entende fundo de investimento. Saúde privada. Saúde privada. Não tem nada a ver com saúde pública, com epidemiologia. não é medicina sanitária, nada. Não conhece o assunto. Nesse sentido, Haddad, acho que eles se igualam em certa medida aqui com as políticas de Minas Gerais, não é, Reginaldo? Quando a gente olha para o governador Romeu Zema, tem uma admirável capacidade de não deixar passar nenhuma oportunidade de passar vergonha, como mais uma vez essa semana ele mostrou, fugindo da responsabilidade de sair em defesa da democracia com mais uma carta dos governadores que ele dê. Ele tem uma equipe que está na sombra, que está protegida no falseamento, no mascaramento dos dados que se tem até hoje com esse estado brutal de subnotificação que predomina no país de uma maneira geral, mas em Minas Gerais de uma forma mais gritante como ontem contou a diretora executiva do Cinto de Saúde, a Neusa Freitas aqui de Minas Gerais. Você entende, deputado, que a situação de Minas Gerais é mais crítica do que parece e em que momento isso vai deixar de ser escondido como vem sendo? É parecida com o país, porque nós estamos vivendo aí propositalmente a subnotificação, ou seja, quatro meses que iniciou lá em Wuhan, na China. Ou seja, o ministro Mandetta também não organizou a casa, ou seja, não preparou as compras, não organizou o sistema de forma regional. Minas é um estado muito grande, nós temos regiões, macro-regiões, que não têm um leito de terapia intensiva, ou seja, não têm um respirador. O governo do Zema, como o próprio Bolsonaro, não quer fazer testagem em massa, ou seja, e a partir da ausência da testagem em massa, toda a política pública fica comprometida, ou seja, estão trabalhando no escuro. E o Zema ainda fala em liberação do isolamento, fazer o isolamento vertical, seletivo, isolamento por regiões. Eu acho tudo muito arriscado, muito arriscado. E também no país, nós não estamos preparados, mas na verdade foi perfeito a Organização Mundial da Saúde, ela tem cinco critérios para reiniciar a reabertura do comércio, da economia, e um dos critérios é a transmissão controlada, ou seja, nós não entramos nem ainda no pico epidemiológico em algumas regiões. E também não temos os equipamentos necessários. Não preparamos as escolas, as indústrias, o comércio para voltar às atividades. É lógico que nós queremos reabertura do comércio, todos querem voltar à normalidade, mas isso tem todo um procedimento, e o governo nega esse procedimento, ou seja, ele não organiza a casa, ele não organiza o país. Por que nós falamos muito da união? Porque o nosso modelo federativo é a união que tem condição de emitir moedas, de emitir títulos da dívida pública, ou seja, de gastar. Nós temos um trilhão, Fernando Haddad, e 300 bilhões na conta única da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, é possível o Brasil fazer essa travessia. E podemos emitir títulos, moedas, ou seja, o governo tenta... Você me permite um comentário? Quando o Bolsonaro assumiu, quanto estava o dólar? Menos de quatro, não é? Sim, três e pouco. Três e oito. Vamos chutar três e oitenta? Eu não lembro mais. Mas eu me lembro que era menos de quatro. Que todo mundo ficava com medo de chegar a quatro, lembra? Sim. Ele acusava... É, está cinco e trinta agora, né? Sim, cinco e trinta. Esse um real e cinquenta por dólar multiplica pelo valor das reservas. O Brasil ganhou com essa desvalorização em reserva cambial, mais de 500 bilhões graças ao Lula. Graças ao Lula e a Dilma que acumularam os dólares. Se esses dólares não estivessem em caixa, se a gente não tivesse pago a nossa dívida externa, o Lula e a Dilma pagaram a dívida externa e botaram quase 400 bilhões de dólares em caixa. Só a desvalorização da posse para cá dá um saldo a favor do Brasil de quase 500 bilhões de reais. Isso é trabalho nosso, do PT, no governo. Tem nada a ver com o Bolsonaro. Custa pegar metade disso e investir na população e nas empresas pequenas? O PT, Haddad, apresentou o seguro quarentena para as empresas e para os trabalhadores formais. É possível com 300 bilhões garantir o salário, até dois salários mínimos, pago pelo governo federal. Eu estava conversando com o setor empresarial de UBAR, setor de moveleiro, setor da piscicultura na região de Muraé. Hoje, conversei com os lojistas, 160 mil lojistas na região metropolitana. Ou seja, eles não têm condição de adquirir empréstimo para pagar salários. Claro que não. Porque senão eles vão ficar endividados. Depois da pandemia, nós não teríamos organizações empresariais de pé, Fernando. Mas você já viu algum banco emprestar dinheiro para quem precisa? Banco só empresta para quem não precisa. Ou para quem vai pagar um juro tão alto? Cara, não existe, hoje, não existe sistema de crédito no Brasil. Nunca existiu. Não tem sistema de crédito nesse país. Se você precisar de um empréstimo, você está lascado. E o governo, ao invés de criar linhas de crédito para a crise, foi botar dinheiro na mão do banco. O banco não empresta. Nem se o teu eleitor for no banco pegar o dinheiro para pagar o fundo, ele vai conseguir. Não, nenhum programa do governo federal... Nem que ele quisesse, ele ia conseguir. Não tem. Eles não emprestam. Não emprestam. Então, ele não está cuidando das famílias, ele não está cuidando das empresas, ele não está cuidando das prefeituras. De quem que ele está cuidando? Quem? Do Eduardo, do Carlos e do Flávio. É de quem ele cuida. Até porque são levados. Ele tem que cuidar todo dia. Ou não cuida do povo. Não cuida do povo. Esse homem não cuida de ninguém. Ele só cuida dele. Quem está precisando, quem está nos ouvindo e está precisando, não conte com o Bolsonaro, porque ele não está com a cabeça em você. ele está pensando no Haddad, no Lula, na China, ele está pensando nos inimigos dele. Ele não está pensando em você, para quem ele deveria estar governando. Esse é o ponto. E os bancos, né, Haddad? E os bancos, né? O banco levou um trilhão. O banco foi o primeiro. Aliás, o banco foi o primeiro e o único atendido até hoje. O banco. Ninguém mais conta com ele. Só o sistema financeiro. E a linha de crédito, Haddad, a linha de crédito que o Bolsonaro anunciou pela Caixa Econômica Federal e pelo BNDES, do qual esses bancos têm que entrar com 15% no risco, eles não aderiram. Tem dinheiro nos bancos. Eles só entram com risco zero. A 2,75 por mês. No mais barato, 1,75 por mês. Aquele juro, Selic, 3,75 ao ano, eles não estão fazendo nenhuma operação. Eu recebi uma denúncia de um hospital que é o seguinte, a Caixa Econômica anunciou o programa para comprar as dívidas dos bancos comerciais, das casas de saúde que têm juros altos nos bancos comerciais. Porém, quando a instituição de saúde tem a sua conta na Caixa Econômica Federal, eles não querem rever o contrato. Eles querem continuar com a taxa de juros antes da pandemia. o banco público do país. Então, ou seja, não tem nenhum programa, não tem nenhuma política, nenhuma prestabilidade para ninguém. Mas o Roberto Jefferson vai entrar no governo agora, parece que vai resolver. A nova política. A nova política. A nova política, Roberto Jefferson. A nova política é o Roberto Jefferson. A Tabo Amamata é o Roberto Jefferson. Agora, tudo mudou, tudo vai ficar lindo e maravilhoso, porque o Roberto Jefferson vai ajudar. Esse é o país da piada pronta. É o país da piada pronta. O Estadão deu uma página para o Roberto Jefferson. Ameaçar o país. esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Como é que um jornal como o Estadão abre as páginas, uma página para um sujeito dessa qualidade? Onde nós estamos com a cabeça? Onde nós vamos parar? O pessoal está perdendo o juízo? A impressão que dá é que perdeu-se o rumo, entendeu? Perdeu-se o bom senso. É isso que está acontecendo. Então, é muito grave. Por isso que a oposição tem feito um trabalho excepcional. Quem trabalha hoje no Congresso Nacional é a oposição, não é o governo. O governo não faz nada, ele só atrapalha. Quem está trabalhando no Congresso é a oposição. Se tem alguma luz no fim do túnel, é por causa da oposição. Adade, as proposições que foram aprovadas, a renda emergencial foi a revelia do presidente da República. Você falou no início da nossa live aqui que ele não mandou um pacote para o país, como os outros governos fizeram. Enviaram para os seus parlamentos um pacote, um conjunto de ações. Ele não enviou nada. E todos os projetos que foram aprovados até agora são da oposição. São da oposição, iniciativa na Câmara dos Deputados no Senado. Ou seja, a renda básica e emergencial, agora definir as categorias que terão acesso à renda básica e emergencial, o projeto de socorro aos municípios e estados, agora a compensação do ICMS e SS, o projeto para as microempresas. o governo anunciou nada para microempresários, 99% das organizações empresariais e 70% do emprego formal no Brasil. Nenhuma ação, nada. O único anúncio dele foi cortar salário. O único anúncio que ele fez. A medida provisional é 936, que propõe cortar salário em até 75%. E mesmo assim é empréstimo. Está emprestando para as empresas pagarem o salário dos trabalhadores formais e com cortes de até 75%. Ou seja, é uma medida provisória que não dá para compreender. Você pode ler lá 30 vezes que você não compreende porque é um tanto de hipótese um absurdo. Não tem coisa simples, objetiva, determinada para cuidar da vida das pessoas, para cuidar dos trabalhadores brasileiros. Reginaldo, o Brasil está nas mãos da oposição. O governo é o problema. Eu não sei qual é o problema maior, se é o vírus ou se é o Bolsonaro. Essa que é a verdade. Aqui juntou o pior dos mundos. O vírus está no mundo inteiro, mas o Bolsonaro só nós temos. É o mais mal avaliado governante do mundo. A The Economist hoje é uma revista conservadora, gente. Uma revista de direita fez o ranking dos governantes. O Bolsonaro é o pior. Não é que ele é um dos piores. Ele é o mais mal avaliado do mundo. Então, nós temos duas bactérias atuando no Brasil. Esse é o problema. Se fosse uma, já seria grave. Nós temos duas. Por isso, nós temos que trabalhar em o melhor do mundo, o melhor para o país, se a gente conseguisse fazer o afastamento do Bolsonaro. para estabilizar o país, para fazer a travessia e enfrentar a pandemia e para reconstruir o país. Porque, olha para você ver, se o Bolsonaro não tem nenhuma sensibilidade, Paulo Guedes, no auge da pandemia, imagina pós-pandemia a loucura, a loucura de conceito e de concepção em relação à reconstrução da nação brasileira. Então, é evidente que nós não temos outro caminho, na minha opinião, a não engrossar as ruas, as redes e os democratas desse país, os democratas do centro e da esquerda, pedindo fora Bolsonaro. Sobrou, não tem outro caminho. Lamentavelmente, não temos outro caminho. E 47% das pessoas já concordam com você. 47% dos brasileiros já acreditam que esse é o único caminho. Porque ele não governa. Só por isso, ele não governa. é só a confusão. A gente já está caminhando para a nossa reta final, para os últimos minutos do nosso encontro. Eu queria aproveitar esse ensejo e perguntar de uma maneira mais direta. O que é que muda na postura do PT a partir de agora, a partir da conversa que se teve hoje que debateu a possibilidade do impeachment? Olha, para mim é muito claro, uma pessoa que atenta contra a democracia, não adianta dizer que estava brincando, que não falava sério. Para mim, não existe esse tipo de conversa com quem ocupa a chefia do Estado brasileiro. A pessoa que está naquela cadeira tem que ter um mínimo de responsabilidade. Então, para mim, o que ele fez no domingo não tem acordo. Não tem acordo com um maluco que sobe num carro de som para falar em AI-5. Não tem conversa com um cara desse que fala isso no meio de uma pandemia. O mundo inteiro buscando união, buscando unidade. O sujeito vai fazer chacrinha em cima de um carro de som tossindo que nem um maluco? Olha, para mim, deu. Domingo, deu. Quem não se respeita não merece respeito. Quem não respeita os outros não merece respeito. essa pessoa não tem condições de presidir a república. Não tem condições. É uma pessoa insana, moralmente insana. Sabe? A pessoa fala, ele é louco. O louco não é moralmente insano. Não é isso. Ele é moralmente insano. É grave isso aí, porque não tem cura. Não tem cura. Ele não entende a língua portuguesa. Não entende. Ele não entende a Constituição, o que está escrito. Ele não entende o que os partidos políticos de situação e oposição dizem para ele, o que as instituições, o que as Forças Armadas... Ele não entende o português. Como é que você vai manter uma pessoa assim que só pensa na família dele? Ele só pensa na família dele, não na família brasileira. E nem é toda a família, uma parte só. Então, é uma situação grave, entendeu? Não dá para brincar com isso. Sabe, eu, estudante, estava na rua defendendo a eleição direta para o presidente, estava levando bomba de gás lacrimogêneo na cabeça por defender democracia. Ninguém estava na idade de passar por isso, não chega. O Brasil já viveu muito arbítrio ao longo da sua história, muitos arbítrios. Então, não dá para brincar com isso e quem fica passando a mão na cabeça dizendo não, ele é maluquinho, mas ele vai se comportar? Que história é essa? O cara tem mais de 60 anos, vai tratar ele como moleque travesso? Não é isso, não é disso que se trata. Ele é um perigo. Alguém precisa botar um freio nisso e para isso é que existe partido político, para isso que existe instituição, para botar um freio, um paradeiro nessa conversa horrível, que só agrava o problema que a gente tem que enfrentar. Eu queria agradecer, Reginaldo? Eu que agradeço, Haddad. A oportunidade de estar aqui. Você sabe que eu estou entrando numa live, saindo da outra, entrando no nome, saindo da outra, porque os parlamentares nossos estão muito ativos, eu vou agora para a rede social da Marília Raiz, que é a nossa pré-candidata prefeita do Recife, e uma grande companheira como você, Pernambucano da Gema, você, esse mineiro ilustre que engrandece Minas para além do que Minas já é grande. Então, eu estou conversando com o Brasil inteiro para que o Brasil compreenda a necessidade de agirmos pela democracia, pela liberdade, pela saúde, não é porque a gente está em casa que a gente não pode trabalhar pelo Brasil. Haddad, eu que quero agradecê-lo, envio meu abraço fraterno e desejando sucesso para a nossa querida Marília Raiz, falo com ela que eu vou lá na posse dela como prefeita de Recife, dizer que nós estamos aqui firme no Parlamento, estamos atuando nessa comissão mista para acompanhar as ações de enfrentamento ao novo vírus e que, de fato, chegou a hora do PT levantar a voz mais uma vez e defender a nossa democracia, defender o nosso país, ajudar, estamos ajudando muito, porque as pessoas falam assim, mas tem que ser uma ação programática, nós estamos apresentando, acho que a ampla maioria dos projetos que foram aprovados e que estão tramitando nesse período do Covid-19 tem uma deputada do PT com autoria, ou seja, estamos aqui fazendo a nossa parte, mas nós não vamos deixar de defender a democracia e defender as instituições, eu também acredito que o PT acerta em puxar o fora Bolsonaro, é isso que a sociedade espera, os movimentos sociais, os partidos de esquerda e as pessoas da política democrática do país, tem outros partidos políticos que nós podemos convencer e trazer para essa luta em defesa da democracia. Parabéns, Haddad, muito obrigado e um forte abraço. Obrigado, Rodrigo. Abraço para todos vocês. Reginaldo, eu só queria pedir um instantinho mais, por favor, fazer um convite para as pessoas que estão nos acompanhando pela TV PT-MG no lançamento, nesse marco histórico, para que na quinta-feira voltem a nos prestigiar com a audiência. Que horas, Haddad? com o ministro Fernando Haddad, Haddad, dessa vez, com o líder do bloco Democracia e Luta, o deputado André Quintão, tem cumprido um papel bastante importante como liderança dos blocos de oposição ao governo Zema. Esse bloco, inclusive, foi responsável por mais da metade das propostas que apresentaram medidas concretas emergenciais para enfrentar a crise aqui no Estado e com o presidente do nosso partido em Minas Gerais, o Cristiano Silveira, deputado estadual com o Fernando Haddad. Só para concluir, Reginaldo, eu queria voltar à questão do impeachment brevemente, em um minuto, se possível. Há ambiente no Congresso hoje para evoluir? São 20, até ontem, eram 25 processos de impeachment encaminhados e engavetados pelo Rodrigo Maia. O que muda a partir de agora e de que maneira a bancada dos deputados estaduais e dos senadores passa a agir na direção do desengavetamento e do enfrentamento da questão do impeachment? A nossa unidade, a unidade de ação do partido é superimportante e também o PT tem responsabilidade com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com os movimentos sindical. O governo Bolsonaro e Paulo Guedes querem destruir o pacto civilizatório estabelecido pela Constituição de 88. Em plena pandemia, ele tentou votar uma mini-reforma trabalhista com a desculpa de empregabilidade para a juventude, a chamada carteira verde e amarela, mas que, na verdade, alterava 42 artigos da CLT. Ou seja, são convartes. O mundo todo caminha em outra direção. A pandemia e o vírus abrem, em definitiva, o século XXI. E o século XXI exige uma mudança nas matrizes econômicas, não só do país, mas do mundo. Temos que ter um modelo que elimina a desigualdade, temos que ter modelos que priorizam a cooperação, a solidariedade, a gentileza, e não esse papo covarde de meritocracia, de individualidade. Ou seja, é o momento que o PT, como o maior partido de esquerda do Brasil, o maior partido do Brasil, que governou por maior tempo, o maior partido da América Latina, tem a responsabilidade histórica de denunciar a escalada autoritária do governo Bolsonaro. Essa denúncia nós fizemos na campanha, em especial no segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro. Então, nós estamos e temos legitimidade para conversar com a sociedade. Quem não acreditou que era possível conspirar contra a ordem democrática brasileira foram parte das elites. Então, nós estamos no mesmo lugar que sempre estivemos. Nós estamos no lado certo da história. E o PT não pode fazer apenas uma contranumérica. Temos ou não temos um número para fazer o impeachment? Cada um foi eleito, tem a sua prerrogativa no exercício parlamentar, cada partido tem uma responsabilidade com a democracia e com o povo brasileiro, eles terão que responder se vão concordar ou não. Mas o PT não pode se omitir nesse momento histórico. Quantas conquistas, quantas vitórias o PT liderou nesse país, desde a luta pelas diretas já. Quantas mudanças que nós promovemos, quantas conquistas nós garantimos na Constituição Cidadã de 88, sendo minoria. O presidente Lula governou o Brasil sendo uma base minoritária de deputados da esquerda, mas defendeu dialogando com o país, governou dialogando com o país. Portanto, nós temos, a obrigação, a obrigação histórica, a história vai nos cobrar se o PT não organizar as forças democráticas desse país e colocar um ponto final no Bolsonaro, nós vamos pagar uma conta cara, todos nós e as futuras gerações. Por isso, eu estou muito convicto. Num domingo, pós-ato totalmente irresponsável, criminoso, agora não só do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista de conspirar contra a ordem constitucional brasileira, eu declarei no meu Twitter à noite que eu tinha entrado para aqueles que defendem o impeachment do Bolsonaro. Vamos continuar trabalhando em todas as frentes, nós vamos continuar exercendo a nossa atividade parlamentar com todas as prerrogativas que o povo nos conferiu através do voto, vamos continuar disputando saídas para enfrentar a pandemia, ações emergenciais nesse momento, porque eu diria que nós temos dois momentos, o momento das ações emergenciais e temos o momento das ações estruturadoras da reconstrução do Estado brasileiro. nós não vamos abrir mão de disputar esse protagonismo mesmo pedindo o fora Bolsonaro e no momento adequado o impeachment do Bolsonaro porque qualquer coisa é melhor para o Brasil do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro atrapalha, o Bolsonaro passa a ser um grande problema do país para vencer o vírus e para reconstruir a economia. Então é isso, nós estamos aqui firmes, viu? E parabéns ao deputado presidente do PT Cristiano Silveira pela iniciativa, a secretaria de comunicação, você, Israel, como nosso jornalista, mas o Kerson Lopes como secretário de comunicação. Então quero paramilizar todas as forças políticas que compõem o nosso diretório estadual do partido, paramilizar o nosso líder da bancada pelo trabalho, deputado André Quintão, pode ter certeza que eu vou estar assistindo, comentando aí a live do deputado André Quintão junto com o presidente estadual Cristiano Silveira e junto com o meu amigo querido Fernando Haddad. Então estamos aí à disposição. E pode me convidar para novas lives com os deputados estaduais. Né, Fernando? Estamos aí à disposição. E o Fernando, meu enorme amigo Fernando Minas, é muito grato a você. E eu à Minas. Queria agradecer então ao ministro Fernando Haddad, o melhor ministro da Educação que esse país já teve, uma honra por sete anos, um luxo, que venham muitos outros anos pela frente, ao deputado Reginaldo Lopes que tem tido uma atuação firme e incisiva no combate às arbitrariedades dos governos Bolsonaro e Zema também, aqui no interior de atuação muito forte. E alertar, alertar não, mas fazer um convite para vocês todos que nos acompanharam para curtir, compartilhar. Esse vídeo fica gravado, vai permanecer aqui no ar por tanto. E é só o começo de uma longa série da TV PT-MG. Sejam todos muito bem-vindos e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.